Os produtos com defeito e que podem colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor devem ser recolhidos do mercado para que o fabricante corrija o problema. É o chamado recall que em 8 anos aqui no Brasil dobrou a quantidade de chamamentos. Passou de 38 em 2005 para 75 no ano passado. Para muitos consumidores comprar um automóvel zero quilômetro é certeza de que não vai ter problemas nem tão cedo com as peças originais. Mas e quando o defeito vem de fábrica? Foi o que aconteceu em 2010 e 2011 com dois modelos de uma marca norte-americana montados no Brasil. Este carro teve problemas no pedal de freio. Neste outro tipo, a embreagem não funcionava como deveria. O fabricante fez recall por meios de comunicação e telefonemas aos consumidores e trocou gratuitamente as peças dos lotes imperfeitos. A fábrica nos envia uma relação de chassi, onde é passado os veículos que precisam fazer esse recall. Isso é feito com cliente por via telefone, via e-mail, mala direta, para que os clientes não tenham nenhum problema no futuro. O setor automotivo lidera a lista de 75 produtos que passaram por recall no ano de 2011. As montadoras brasileiras fizeram 41 campanhas de esclarecimentos para chamar consumidores de veículos que apresentaram defeitos. Em segundo lugar, nas convocações, aparecem as motocicletas com 14 recalls. Mas a lista de produtos com defeitos é bem variada. No ano passado, o maior chamamento foi da fabricante de fermento Royal, devido à falha no selo de vedação das embalagens. A fabricante dos preservativos Blotex retirou de circulação um lote de preservativos, depois de identificar defeito na resistência da borracha. O mesmo aconteceu com lâmpadas florescentes Philips, suspeitas de superaquecimento que poderia provocar incêndios. Nos últimos oito anos, o número deste tipo de procedimento dobrou no país. Um número que dobrou em oito anos, mas ainda é um número pequeno diante de outros mercados, outras sociedades. O que é mais importante nesse momento, desse balanço, é conscientizarmos que se um produto está no mercado e ele tem um defeito, é fundamental, é um ato de respeito ao consumidor, que as empresas realizem a campanha de chamamento, realizem o recall.